Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos para o nosso vídeo de hoje de seleções de produtos e ofertas nas casas Bahia. Eu espero que goste do vídeo. Se gostar, deixa seu like e inscreva-se no meu canal. Obrigada e vamos para as ofertas. Começando por esse forno de micro-ondas da Midea com função Eco de 20 litros. Estava R$ 599 e agora está saindo por R$ 549 ou até 4 de R$ 137,25 sem juros. E agora, gente, vamos para as próximas ofertas. 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 E antes de ir mostrar as próximas ofertas, deixa seu like pessoal, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada, gente. E vamos para as próximas ofertas. E aí 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 E se gosta gente de Estásia para acompanhar desse tipo de conteúdo Não perca tempo, inscreva-se no meu canal Ativa o sininho para receber as notificações Deixa seu like Muito obrigada E vamos para as próximas ofertas E aí 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 E é isso, gente. Que eu pude compartilhar pra vocês. Eu espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu like. Inscreva-se no meu canal. Muito obrigada, pessoal. E até mais.